Com rodada dupla, mais dois jogos e começamos com os últimos dois campeões baianos. Atlético de Alagoinhas recebendo o Esporte Clube Bahia. O Bahia que estreou com derrota, o Atlético estreou vencendo e agora joga no seu estádio Antônio Carneiro pra tentar emendar duas vitórias seguidas desse campeonato baiano de 2024. Vai ser um jogaço. O Bahia ainda com o time mesclado. Algumas peças do time principal que voltaram de Manchester pra ajudar nesse início de temporada. O Bahia, inclusive, o time principal, tá voltando hoje, lá da Inglaterra, pra aqui nos comentários. Autoriza Diego Pango Lopes. Tá valendo a segunda rodada do Bahia, não seria? É, Berton, de calcanhar, tentou o passe, mais atrás com o Alifer. A bola sobra pro Rode, defendeu o goleiro, sobra o Luba! Gol! Do Bahia! Deu o Lucas Aruba, camisa onde? O Everton tocou de calcanhar, a zaga não conseguiu afastar. O Roger Gabriel bateu firme! E aí o Andriu espaldou o gol. O Antelis, mais abertura na direita, Eric, cruzamento. Olha o toque de cabeça! Do Carcaró! Do Carcaró! Do Carcaró! Deu o Jean Carlos Camisa 10! É o segundo gol dele no campeonato! Marca na estreia! Marca dentro de casa também! Desce a equipe do Atlético. E começo bom, hein, gente? Ih, rapaz! Não deixaram pro goleiro! A sobra do Bahia, Everton, cruzamento! Passou na frente do Aruba! Quase tocar na trave! O Atro não deu falta não, viu? Foi choque de dois jogadores do mesmo time. E que cruzamento do Everton! Não sei se ele tentou finalizar, não sei se ele tentou ferra. Veio o Bahia! Ganha na velocidade, o Everton se posiciona bem, mas é pênalti! Derrubaram o Aruba dentro da área. Pênalti pro Bahia! Cobrança! O Camisa 8 vem pra bola! Pé na direita! Comemora, garoto! GOOOOOOOL! Do Bahia! Vibra, torcida tricolor do Antônio Carneiro! Deu o Diego Rosa, camisa 8! De um garoto de 21 anos que tem um futuro brilhante pela frente! Com o Eric, vai passando o Alex Galo, Eric traz pro meio, perna à direita, o chute pro gol! Adriel defendeu, olha a sobra! Tá impedido! O Leozinho não acredita! Impedimento marcado! Pra fora, o Bahia é um time muito faltoso. Finalização do Jean Carlos, direto pra fora. TVR, a casa do futebol baiano! BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia! Leozinho, bom passe pro Rodrigo, já entrou na área! Cortou pra perna esquerda, batida pro gol! Adriel defende! Escanteio pro Cacará! Boa descida agora, hein? De pé em pé, saiu da direita, veio pra esquerda, e aí caiu no pé do Camisa 9! Eita, Lô! Toque de cabeça pro meio, olha o chute pro gol! Gol! Do Atlético! Deu o Felipe Pereira pra camisa 3! Enlouquece a torcida do Cacará, do Otônio Carneiro! O Atlético busca o empate mais uma vez! É um time da revoltada, não é? Gasquinha de cabeça pro meio! E o Felipe tava lá pra colocar na rede! Olha essa... O Alipé pediu, bola pra ele! Bom passe pro Camisa 7, puxou pra perna canhota, tentou o drible, ficou difícil! Soprou! Pro zagueirão que chutou longo! Desculpa, o... O Everton chutou longe! Apareceu num 3, não foi? Ele se abaixou! Mas é o Everton, é o centroavante! De pé! A casa do futebol baiano! Um bom primeiro tempo, sentiu a panturrilha, não pôde mais continuar! Muito bem, com duas mudanças, o árbitro autoriza! Solta no meio, vem descendo Bahia, Roger, Gabriel, Everton, de calcanhar, tem a finalização pro gol! O goleiro defende a sobra do Roger! Cavadinha pra área, era pro Everton! Um pouco ela não passa, foi o Camisa 9, esse canteio pro Bahia! Aí o Alifer! Limpou, chutou de longe, direto pra fora! O Alifer que fez 5 jogos pelo Sub-20 do ano passado, foi parte daquele time campeão Sub-20 em cima do Vitória! E ele jogou pra torcida do Bahia, e as duas se fazem presente aqui! Olha o Alifer! Limpou pra pé na direita, clareou, bateu! Pra fora! Ele já tá ensaiando essa jogada há algum tempo! Dessa vez o espaço foi abrindo pra ele, olha aí! Tirou de dois, tirou do terceiro, sobrou limpa na direita, ele bateu e ela passa perto da trave! 51 no total! TVR, a casa do futebol baiano! Thiago fez o drible, passa pra trás, Jota! Ah, salvou em cima da linha, gol e entrou! Gol! Dubai! Gol contra do Eric Santos, mas que jogada, hein? Olha o Thiago, ele recebe um lançamento sensacional! Faz o corte, acha o Jota! Ele fuzila pro gol! Temos 43 mil pessoas que não curtiram ainda! Olha, falta! Que golaço! Gol! O que o Felipe Ferreira fez agora é brincadeira! Que falta magistral que o zagueirão cobrou! O que o Felipe Ferreira fez agora é brincadeira! Que bom. O Felipe Ferreira fez agora um plano cada umva monsieur! O o que o Felipe Ferreira fez com ele mesmo! O México, o Boa cola, a chiave, o Flávia e o Flávia... É um conjunto que ele dos clientes que leva a partir sua weighed- Morris! Vai, olha noiiiiim, vai! ? Obrigado.